Nosso amor é um presente de Deus E por toda a vida eu vou te amar Não me olhe assim Com esse ar de quem sonhou A vida inteira em me encontrar O que vou acreditar Pra que falar assim Nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer Coração tá acelerado, não Dá mais pra esconder E as palavras são iguais Numa frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você Vem O palácio Meu amor Eu te deporei só no olhar O que Deus uniu E abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio que te leva para o mar Meu amor Meu amor Eu te deporei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda a minha vida Eu vou te amar Eu vou te amar Toda a vida eu vou amar Todas vocês Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Mas é nova emoção Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Vem Meu amor Te deporei só no olhar O que Deus uniu O que Deus uniu Me abençoou Me abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio que se leva para o mar Meu amor Meu amor Meu amor Te deporei só no olhar Só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda a minha vida Eu vou te amar Meu amor Meu amor Eu te deporei só no olhar O que Deus uniu O que Deus uniu Me abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar Meu amor Meu amor Te deporei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda a minha vida Eu vou te amar 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 Eu vou te amar